Esse sofá pode estar na sua casa no ano que vem com a garantia de preço e qualidade. Ele custa só 980, aliás, qualquer um dessa fileira. 980 você paga em 5 vezes, mas só vai pagar no ano que vem, depois que receber. Depois de fazer a programação da entrega, conforme está ali naquele banner. Você escolhe os móveis agora e só paga depois da entrega, garantindo preço e qualidade. E ganha aquele presente, mas a poltrona pra qualquer conta. Ó, você vai ganhar a poltrona independente do mês que você escolha. Agora a cada mês tem um brinde especial. Qualquer dúvida, 0800... 88888888 É a entrega programada Marinho Móveis que está fazendo o maior sucesso e você não pode perder. Corra pra cá.